Música O Comitê de Gestão e Comunicação da UDOP, realizado em São José do Rio Preto, reuniu vários profissionais de usinas de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás. Eles discutiram os resultados da pesquisa de comunicação da UDOP, realizada em cerca de 400 unidades e se surpreenderam com alguns números. Foram vários, talvez o principal deles é que 27% das usinas que responderam, questionaram cerca de 90 unidades, não possuem departamento de comunicação, isso para nós é muito preocupante, assim como das que possuem, 52% desses profissionais não tem formação na área de comunicação. Isso é um outro dado que preocupa bastante. O setor da bioenergia trabalha em uma constante profissionalização e o setor de comunicação ainda não é profissionalizado. Mas o número que talvez nos chamou mais atenção é que 43% do universo que respondeu a pesquisa não mensura o resultado de comunicação. Então não tem como você considerar a comunicação como estratégica quando você não mede os resultados que essa comunicação bem feita está trazendo para a sua unidade. Os comunicadores também debateram sobre métodos de mensuração de dados, inovações, parcerias para realizar projetos e apresentaram sugestões para o 6º Congresso Nacional da Bioenergia, Sala de Comunicação, que será realizado em novembro. Depois disso, eles acompanharam a apresentação de estudos de caso. A coordenadora de comunicação do Grupo Noble Brasil e coordenadora do Comitê da UDOP falou sobre o projeto Rádio Bioenergia, que leva informação para os colaboradores da área agrícola. Qual que é a ideia do rádio? Fazer com que a gente consiga atingir ele de uma forma simples. É uma rádio popular, ela tem música, oferece músicas de um para o outro. Então é bem legal, existe uma interatividade. A gente sorteia brindes e isso fez com que ele prestasse atenção na informação. Então acontece um treinamento, vai acontecer uma gincana, vai acontecer uma visita, ele fica sabendo. O analista de comunicação do Grupo Clealco, Carlos Eduardo Fulanete, falou sobre o programa de comunicação colaborador conectado. Ele citou as mídias sociais e as mensagens de SMS e de celular como ferramentas eficazes, que permitem uma interação dos colaboradores e da comunidade com a usina. Nós enxergamos que a mídia social, trabalhar com os torpedos, torpedos SMS, com os celulares, é o que a gente tem para o futuro. Porque na verdade a usina necessita dessa comunicação com os colaboradores, mas ela precisa também de uma interação. E um processo engessado não ajuda. Então a gente tem uma equipe que trabalha para levar resultados e soluções que melhorem o desempenho da empresa. E que a gente entende que informação hoje dentro de uma empresa é fundamental. Principalmente quando ela é barata, rápida e que gera interação.